Umba, 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 rei, rei Umba, 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 rei Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Sarrei, 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 sarrei Sarrei, 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 sarrei Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Sarrei, 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 sarrei Sarrei, 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 sarrei Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Sarrei, 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 sarrei Umba, 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 rei Umba, 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 rei Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Sarrei, 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 sarrei Sarrei, 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 sarrei Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Sarrei, 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 sarrei Sarrei, 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 sarrei Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado